o pessoal tirou um pouco de amostra aqui aí eu vou passar na peneira lá para ver com as pedrinhas que tem aqui nesse local aqui ó legal né pessoal pois é pessoal aqui já é a segunda peneira né já tirei a primeira peneira ali ó sobre o que a segunda peneira então na segunda peneira aqui ó vocês podem ver que sobrou pedras menor essas pedras menor eu já vou colocar separado a mim fazer é para mim escolher ela aqui e ver se tem diamante se tem alguma pepita de ouro porque isso aqui já é a segunda peneira então que vai ficar as coisas mais as pedrinhas menor né pessoal essa pedrinha menor vai ficar aqui e o araponga vai tá escolhendo tudo certinho com calma é ver se tem alguma alguma pedrinha especial aí algum diamante já vi alguma coisa boa aí pessoal posso adiantar vocês aí que eu vi um diamante bonito vou tá mostrando para vocês lá no final pessoal acompanha aí o final do vídeo aí que vocês vão surpreender com o vídeo aí pessoal coisa vai fazer legal aí hora por encontrando eu depois eu posso tá voltando lá para fazer novos vídeos pessoal que o material é bom em material é bom e vocês continuam assistindo até o final de já deixa o like pessoal deixa o like por a ponte vocês não é inscrito se inscreva compartilha se trabalho da ponte aí para mais pessoas aí ela chegava a mim chegar aí eu três mil inscritos pessoal vamos se inscrever no canal aí eu tô notando que menos dez por cento pessoal se inscreva inscreve no canal então não custa nada né pessoal deixa lá inscreva no canal do oraponga ajuda o oraponga no trabalho esse trabalho que eu faço aqui pessoal é para pessoas que tá começando é pessoas que têm dúvida né é uma oportunidade legal de vocês também tá conhecendo aí um parte da natureza do dia a dia aí né pessoal não tem gente mora cidade grande não tem oportunidade tá conhecendo quantas maravilha que tem guardado também né pessoal não sei se barranco de rio e o oraponga mexe pessoal é aonde os rio chove desmancha o barranco né pessoal então é lugar que quando chove vai embora mesmo não sair de mentira vai embora maravilha pessoal ó eu vou separar isso aqui vou tá colocando separado nesse cano aqui tá bom pessoal vai até o final aí pessoal muito bem pessoal araponga de volta ou pessoal hoje o araponga voltou para mostrar aqui para três nossos amigos do canal que tá com dúvida pessoal porque eles vão peneirar lá na abelha do cólico na abelha do rio e não está conseguindo pegar os diamantes aí eles que é uma dica pessoal é como fazer para separar os diamantes das pedras comum então aqui vai duas dicas para todos vocês aí que é iniciante que quer separar os diamantes naturais pessoal é em primeiro lugar pessoal eu quero agradecer a todos aí que vem assistindo assistindo o canal do araponga a todos vocês que está compartilhando o canal do araponga a todos vocês que está compartilhando o canal também e continue pessoal é para vocês que não é inscrito ainda se inscreva no canal e que Deus abençoe a todos aí que tem ajudado aí e vamos chegar aí a 3 mil inscritos vocês que não são inscritos ainda pessoal por favor se inscreva no canal e dá uma força para o araponga essas pedrinhas aqui pessoal é lá daquele barranco que eu tirei na peneira grossa saiu aquele vídeo que eu fiz esse aqui já é a segunda peneira pessoal depois vai ter a terceira peneira mais fininha vai ser um outro vídeo e por último pessoal vai ser aquela parte da areia negra lá que é o final do barro lá para me mostrar para vocês lá o quanto de ouro araponga conseguiu ali tá bom pessoal então é aí para o davi estava em dúvida vai um abraço aí para o davi um abraço para o elielto coração para o elielto aí que também estava em dúvida como separar aí os diamantes das pedrinhas achada em rio e corvo então pessoal é vamos lá primeiro pessoal primeiro passo é olhando nas pedras senhor quase que são todas parecida né pessoal então não dá para quem não conhece né é bonita várias cores tem preta tem branca tem é de várias cores então é olhando assim né uma pessoa que não conhece mas realmente fica difícil para saber qual pedra aí seria o diamante pessoal mas o araponga é com um pouco de experiência que já tem eu separei um pouco aqui das das pedras pessoal eu achei uns diamantes aqui diamante natural pessoal lá daquele córrego lá então eu separei aqui pessoal ó eu vou trazer aqui na eu vou diminuir um pouquinho aqui o zoom para vocês ver de forma natural pessoal eu separei aqui um pouco aqui ó eu separei um pouquinho essa aqui são são a os diamantes que eu achei pessoal tava junto aí eu separei um diamante muito bonito pessoal só que infelizmente é pequeno é pequeno aí não causa aí se for lapidar aí praticamente não dá para fazer muita coisa aí daria para vender para a indústria de que compra esses diamantes para fazer várias coisas aí né pessoal então é vamos lá na dúvida pessoal então seguinte a primeira dúvida é é é antes pessoal vou mostrar pra vocês aqui ó como é bonito pessoal deixa eu colocar aqui meio meio aqui ó ó nem perto da luz aqui então pessoal ok achei o diamante ó ele é fosco ele é transparente se passar no vidro e ele vai riscar o vidro ele vai riscar o vidro porque é uma das pedras mais dura que tem ó e vários diamantes eu já guardei aqui nessa toda separada aqui ó tá vendo que o diamante ele busca assim olhando assim ó e um pouco diferente as pedras comum ou espera como vocês virem ó que espera como um aqui a pedra comum e aqui em um diamante que eu separei passar Cada um Com seu Com seu jeito aí, pessoal Sem lapidar Tá ainda sujo, mas são todos diamantes E cada um tem sua beleza Diferente aí, pessoal Adoro aqui Olha isso aqui, que coisa mais linda, pessoal Vou tentar pegar o foco Dele aqui Todos são diamantes Ainda não está à venda Todos os diamantes, pessoal Bonito Tá vendo que o diamante é um pouco diferente É rússico, né É transparente E não é uma pedra Igual o pessoal pensa Toda cheia de quina Depois de lapidada, tudo certinho, né, pessoal Aí sim Ela vai mostrar a sua beleza De cada pedra De diamante, né, pessoal Então Eu separei alguns aqui Aqui, ó Se eu puxar o zoom Eu vou encontrar mais alguma coisa Aqui, ó Você olhando assim, ó Tem mais diamante aí no meio Então, pessoal Vamos lá Na primeira dica aí, pessoal O Lielton O Davi E o Valdemar Mais uma vez Aquele grande abraço Vou tirar a dúvida de vocês aí, pessoal É o seguinte É... Se vocês pegarem uma pedrinha dessa E passarem no vidro, pessoal E não riscar Não é diamante É... E o diamante Mesmo que as pedras brancas Pessoal São transparentes Então Dá uma olhadinha Para vocês verem aqui Eu vou tentar parar A... Firmar a câmera aqui Ó Dá uma olhadinha Para vocês verem aqui, ó Eu vou mexer nessa pedra aqui Ó Ó Ó Ó a sombra dessa pedra lá embaixo Ó Ó a sombra Tá vendo a sombra? Ó Ali tá a sombra Então Eu vou pegar essa outra branquinha aqui, ó Ó Essa outra pedra branca aqui, ó Bem branquinha aqui, ó Vou colocar aqui Para vocês verem Ó Ó Ó Ó a sombra lá Tá vendo, pessoal? A sombra A sombra das pedras Então Não é diamante É cristal Então Já pode tirar fora Não é diamante Aí para saber Se é diamante Um É uma das maneiras, pessoal Tem Vários jeitos aí De ver Então Eu vou pegar uma pedrinha aqui Ó Vou pegar aqui Da da Vou pegar uma dessas pedrinhas Ó Vou colocar aqui Ó Vou jogar aqui Ó Vou jogar aqui, ó Ó Vou jogar ela ali Olha lá Olha lá, olha lá, pessoal Aquela aqui, ó Deixa eu focar direitinho nela Eu tô gravando com a mão E filmando com a outra, pessoal Então é É meio complicado Ó Ó Eu vou focar direitinho nela Aquela aqui, ó Aquela aqui, pessoal Ó Dá uma olhadinha nessa 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 pedra aqui, pessoal Ó Ó Ela tem Ó Olha no meio da sombra lá Transparente Olha no meio da outra lá Escura Olha no meio da outra lá Escura Olha essa aqui, ó Escura Agora Eu vou pegar esses diamantes E vou colocar eles Todos no meio aqui Eu vou limpar aqui, ó E eu vou Limpar aqui Ó Limpar o meio aqui Tudo meio É uma das formas Passou no vidro Riscou o vidro É um É Uma das formas de conhecer o diamante E Desse jeito aqui, pessoal Ó Vou colocar tudo aqui Todos os diamantes aqui Todos Eu pego de volta O que tá acontecendo aqui embaixo, pessoal? Ó Os diamantes Tá aqui, ó Todos os diamantes tá aqui Mas vocês podem olhar um por um Que não tem sombra Ó Um por um Estão transparentes Olha isso aqui, ó Eu vou separar um pouquinho Pra vocês terem uma ideia Ó Esse aqui Tá vendo lá? A sombra lá embaixo? Ó Ó Ó Ó lá A sombra lá Então Transparente Ó lá, pessoal Vendo? É transparente Tem mais aqui O diamante O diamante O diamante Ele é transparente Mesmo sem Passar Nada nele, né? Do jeito que tirou do barranco lá Todo cheio de barro, né? Não foi rolado É um diamante parado, né? Não é um diamante rolado Mas ele é transparente Mas ele é transparente Você pegou o diamante Você já vai conhecer por isso aí também, pessoal Ó lá Colocou ali, ó Todas as pedrinhas que eu coloquei aqui Todas São É, 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 é Ó As que não é diamante Tem um Embaixo lá Ó a sombra Ó a sombra Tudo escuro Ó Ó Tudo escuro Ó os diamantes, ó Tudo transparente Ó lá Ó Tá vendo? Ó lá Tudo transparente Então É Isso aqui é uma Das formas que tem De separar as pedrinhas aqui especiais Do meio das outras Que é comum Então Essa aqui é uma pedra especial E é E essa outra aqui É uma pedra comum, ó As duas É cristal oiano assim Noino Mas Essa aqui É uma cristal normal E essa aqui É uma cristal É Especial Transparente Pessoal Ó Essa outra aqui É uma cristal Pode ver que ela tá Ó Ó lá Ó Ela é Ela não é transparente É uma cristal Mas não é transparente Então Aí fica a dica aí Do Araponga Para vocês aí Que estavam em dúvida Pessoal Como que é legal aí Esse aqui é o diamante bruto Viu pessoal Ainda tem que lapidar Tem que fazer aí Uns processos E Definir Como que iria Seria aí o diamante Né pessoal Que você tem as formas Cada um tem sua forma definida Não é a gente chegar aí E querer fazer Cortar Porque aí A gente acaba estragando a pedra Pessoal Se for uma pedra pequena Acaba estragando a pedra Então se for uma pedra diamante grande Aí sim dá para cortar em vários tamanhos Mas se for um diamante pequeno Vocês vão cortar Vão acabar perdendo O diamante de vocês Aqui Está em tamanho normal E aqui está o zoom puxado Vocês podem ver aí Olha lá como que é transparente Na parte de baixo Fica bem clarinho Então tem vários jeitos aí pessoal De estar vendo Se é diamante ou não Olha lá Todos eles Tem uma Na parte de baixo É como se fosse um farol Está vendo Olha lá Como se fosse um farol Olha lá Quem gostou aí pessoal Deixa o like para o Araponga Se inscreva no canal Qualquer dúvida O Araponga está aqui Um abraço a todos Fui